Põe na tela o Claudinho. Dos 12 carros de luxo apreendidos pela Polícia Civil e já exibidos no Brasil Urgente, um havia sido comprado por este representante comercial no site WebMotors. Estava sendo anunciado pelo valor de 100 mil reais, preço de mercado. Mas o veículo, na verdade, era roubado. Fui ver o carro, a história toda batia, tudo de encontro com o anúncio, chave cópia, manual, todos os dois laudos, tudo muito bem feito, perfeito, o carro não tinha um motivo para que se houvesse desconfiança. Durante a negociação, que passou a ser feita pelo WhatsApp, o homem chegou a receber um certificado de registro e licenciamento que parecia ser do veículo. Só que o número do chassi não batia e ele só foi descobrir a fraude quando foi no cartório, já com o carro em mãos e um prejuízo de 95 mil reais. Quando eu cheguei no cartório, com susto. Na verdade, o documento, o papel, sim, era verdadeiro, porém o número de espelho e assinatura e reconhecimento de firma, falso. Sentiu o mundo desmoronar, né? Ao descobrir que estava dirigindo um carro roubado, a vítima procurou a delegacia, que passou a investigar os supostos vendedores através do anúncio falso. Da Tena vendo que o anúncio voltou a ficar ativo, com mudança apenas no telefone para contato e no veículo que estava sendo vendido, os investigadores passaram a trocar mensagens com os supostos vendedores e marcaram de encontrá-los aqui nesse shopping da Zona Leste. Apareceu uma mulher muito bem vestida, mas com documentos falsos do carro. Miziara Clenda de Lima foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Segundo a polícia, a função dela dentro da quadrilha era de mostrar os veículos para as vítimas. Para isso, investia no visual. Juvenal Décio Dorcelino Júnior foi preso na sequência, depois que foram descobertos três estacionamentos onde os criminosos deixavam os carros de luxo. Ele está preso preventivamente e, segundo a polícia, era responsável pela logística dos veículos. Tinha antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas e ligação com o PCC. Mas quem teve contato com o representante comercial foi uma terceira pessoa, que ainda está sendo investigada, o que mostra que a quadrilha é muito maior. A vítima já procurou a WebMotors para tentar recuperar o dinheiro perdido, mas não teve resposta. Em nota, a empresa informou que orienta os interessados a buscar informações sobre o vendedor, a evitar fazer pagamentos via Pix e a se comunicar somente através dos canais oficiais do site. É uma dor dupla, né? Tripla, na verdade. A sensação de ser enganado e você não ter para onde correr, de ter ficado sem o dinheiro e, por fim, ficar sem o carro. Tchau.